Oi gente, e o vídeo de hoje é o curso pela minha casa. Finalmente saiu a Santurro, né? Eu prometi há muito tempo e agora vai sair, vai sair. Então vamos começar. Eu tô aqui já, aqui na minha casa já, eu tô aqui na... É a minha entrada. Vou mostrar direito pra lá, vou explicar pra vocês direitinho aqui. Aqui, é a porta de entrada. Aqui é a porta de entrada. Só que tá ruim. Aí eu não dá pra abrir a porta aqui, né? Dá pra abrir a porta. Aqui é a porta de entrada onde tá a sala. Aí eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá. Aí aqui é o botão da garagem, né? O botãozinho da garagem. Aqui, né? Aqui tá o carro. Aí aqui é a área varanda. Não sei o que dizer. Área varanda, área de almoçar também. Bota uma mesinha ali. Aí aqui tá a geladeira, né? Tudo de casa. E veja lá pra cima agora. Veja lá pra cima agora. Vamos aqui pra dentro primeiro. Depois eu vou lá em cima mostrar pra vocês. Então vem, vem comigo. Minha torna aqui, nessa portinha aqui, aqui é a cozinha. Deixa eu acender isso aqui. É a cozinha simples, é pequena, é muito grande. É a cozinha. Aí é o quarto da minha mãe. Ó, quarto da minha mãe. Aí vindo pra cá, né? Aí aqui é a sala. Aqui é a sala. Vou ver a sua cozinha, pra poder ver. Ó. Aqui já, eu falei pra vocês, no início, no vídeo. Aqui é a entrada. Só tá nessa porta pra abrir. Não tem que ajeitar, né? Aí vindo pra cá, tem um espacinho, tem outro sofazinho, né? Aí aqui já é o banheiro. É o banheiro. Aqui é o banheiro. O banheirinho. O banheiro. Aí aqui é o meu portinho, meu patinho. Eu gravo meus vídeos. Repara a bagunça, tá, gente? Repara a bagunça aqui no meu quarto, minha cama. Eu arrumei. Eu deixei aqui onde tá o computador. O computador daqui de casa, né? Que eu e meu marido usa. Tem a cadeirinha gamer aqui. Ó. Cadeirinha, computador. Aqui é a minha penteadeira. Minha penteadeira. Vai sair, vai sair na tupa da minha penteadeira, tá, gente? Vai sair na tupa da minha penteadeira. Volta a botar as lâmpadas minhas e ajeitar a iluminação que não tá funcionando. Aqui é a minha ring light. Vocês não viram o meu vídeo de um box da minha ring light. Assista que tá muito legal. Que eu mostro direitinho que eu não sei. É a tarde ligada, né? Aí aqui tem a janelinha. Que vai... Você vê o jardim aqui, ó. Você vê o jardim. A vista é bem bonitinha. O jardim e tal. E agora a gente vai... E agora a gente vai lá pra cima. Lá pra cima. Porque essa casa aqui é o seguinte. Ela é muito grande. Ela passou uma mansão, praticamente, essa casa. Por quê? Ela é dividida. Ela é uma parte de uma outra casa que é aqui do lado, né? É uma parte. Então, era praticamente uma mansão isso aqui. Na verdade, isso aqui era um consultório de dentista, né? E era pra ganhar quase uma mansão. Porque a outra parte aqui do vizinho tem piscina. As coisas todas. Então, praticamente, uma mansão. Tô na parte da mansão. Então, vamos lá pra fora. Olha o filho. O quê? Vem. Você quer ir também? É, filho. Você quer? Até eles estão gostando da casa nova. Estão amando a casa nova. Ai, filho. E aí, mamãe? E aí, mamãe? E aí, mamãe? Então, vamos lá. Vamos lá em cima. Ai, aqui eu tô saindo aqui de novo. Tem espaço enorme aqui. Espaço enorme. Ó. Cabe mais carros daqui. Se quiser, tá? Cabe mais carros aqui dentro. Ai, tem essa mesinha aqui. A gente come aqui fora, né? Aqui tem umas coisinhas que tá bem jogadas assim, né? Ai, tem um varalzinho. Aqui a gente vai botar numa máquina. De lavar, aqui, né? Aqui é escada. Então, vamos subir a escadinha. Vem. Aqui é o segundo andar da casa. Aí, aqui em cima, tem o mezanino. Ó. Tem o mezanino aqui, ó. Tá aqui assim. Tem aquele de rasgada ali, não repara não, pra gente. Aqui é o mezanino, né? Ela tá fazendo tudinho ali embaixo. É bem legal, bem diferente. E é tudo de madeira, gente. Tudo de madeira boa mesmo. Tudo de madeira. Né? Ó. Aqui. Né? Pra ver, tudinho ali embaixo. E aqui, aqui é outro, é outra parte. Deixa eu acender aqui. Ui. E aqui, gente, ó. Aqui tem um corredorzinho. Que vai lá pra fora. Ó. Que vai lá pra fora esse corredorzinho. Né? Aí, aqui tem essa vista aqui. Ó. Essa vista. Aí, ele tem um farol. Um farol. Né? Aí, de noite, ele... Às três horas, já liga o farol. Aí, esse farol é muito antigo aqui. É o lugar que eu moro. É o farol de São Tomé. Por isso que é farol, entendeu, gente? Aí, aqui tem essa partezinha aqui. Tem outro corredorzinho aqui. Tá fechado, eu acho. É mais um... É mais um corredorzinho, assim. Pra botar coisinhas que não usa, assim, sabe? Não tem muita utilidade. Tem, na verdade, né? Tem esse corredorzinho aqui. Né? Ó a mamãe Lola. Oi, mamãe Lola. E agora, a gente vai conhecer os quartos. Tem vários quartos aqui. Tem esse quarto aqui. Que é... Que é o maior que tem. É esse aqui. Aqui em cima. Não repara não, tá, gente? Se você não acha toda a cena, só pra dizer... Só pra dar pra dar pra dar uma luz aqui. É isso. Aí. Deixa eu abrir aqui a janela. Deixa eu abrir a janela aqui. Pra vocês darem uma olhada melhor, né? Aqui esse quarto é bem andão. Bem andão. Né? Aí aqui tem alguns intuitinhos. Eu já mostrei no outro vídeo. Porque tem coisas que não... Não cabe lá embaixo. Não come lá embaixo. Da mudança, né? Aí, por enquanto, tá aqui a Lola. A Lola e o estirotinho dela. Tá aqui nessa caixinha aqui, ó. Estão dormindo nesse momento. Estão gordinhos. Estão muito bonitinhos. Fazem dez dias hoje, né? Dez dias. Aí esse quarto tá vazio, né? A maioria dos quartos aqui tá vazio, gente. É bom quando chega a visita. Tem onde as pessoas ficarem, né? Então, vamos ver aqui a outra parte da casa. Aqui tem um banheiro. Tem um outro banheiro aqui. Tem um outro banheiro. Ó. Tem um outro banheiro aqui, né? Esse banheirinho aqui. Que é maior. Bem maior que o do lado de baixo. Né? É esse banheiro aqui. Não reparem a bagunça, não, tá, gente? Tem coisas... Não reparem a bagunça, tá, gente? Aqui é outro quarto. O quarto que eu fiz é só colocar. Tem até uma caminha aqui, ó. Deixa eu acender a luz aqui. Tem até uma caminha. Essa janela aqui também abre. Essa janela. Todas as águias, né? Todas as águias, né? Aí tá com a filha. Aí tem essa caminha aqui. Só colocar um colchãozinho. Né? Pra sua parte dormir. Esse quarto aqui é menor, né? O quarto aqui é menor. Né? Esse quarto. E saindo do quarto aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha, né? Tá cheia de coisa aqui, gente. Olha quanta coisa. Trouxe lá da minha outra casa antiga, né? E não tem onde botar. Então vai ficar por aqui mesmo. Porque lá embaixo não cabe. Na cozinha lá de baixo, né? Então é bom quem quiser ficar aqui de visita. Tem a cozinha aqui pra você lavar a mão, lavar alguma coisa, né? Tem quartinho, tem banheiro. Tem tudo aqui. Aqui em cima, né? E vamos lá pra baixo de novo. Vamos lá pra baixo de novo. Eu acho que acabou. Deixa eu fechar a porta aqui, cara. Deixa eu fechar a porta aqui. O que foi, filha? O que foi, menina? O que foi? Deixa eu apagar a coisa aqui, velho. Deixa eu apagar a luz. Eu não sou sócio da light. É, eu sou sócio da light. Deixa eu apagar a outra luz aqui. E aqui em cima é só isso. Gente, a casa é bem grandona. Bem grandona. E aí, vamos lá. Eita. Oi. Olha o vento. Tá, que é seu? Quer sair, Lula? Um pouquinho? Quer sair? Olha o outro lá. Olha o outro lá. Quer sair, Lula? Ou não? Quer ou não? Quer? Então vem. Vamos descer as escadinhas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o jardim. O jardim que eu não mostrei direito, né? Pra vocês. Aqui tem o jardim. Filha. Olha, olha lá. Não vai ligar, não. Aqui tem o jardim. Ó. Começar daqui. Aqui tem esse jardim, né? Dá pra ver daqui, ó. A vista é melhor. Tem o jardim aqui. Tem várias plantinhas. E os jardim fazem as coisas necessitadas. Eles aqui mesmo. Porque é melhor areia, né? Porque tem em tubo. Dubo. Adubo. Adubo. Né? Pra as plantinhas. Eu comprei um monte de granulado de madeira. Pra quê? Não usaram. Gostaram da areia. Né? Daqui. Ó, pra você ver que não é mentira da gente. É. Tem uma caixinha de areia aqui. É, tá aí a margem, bem já. Nunca usada. Nunca usa. Nunca usada, tá aí. Eles amam aqui, gente. Eles amam aqui. Nossa, porque a nossa outra casa antiga, era tudo fechado, um calor. Aqui tá uma ventania, tá um vento ótimo. O tempo tá nublado, mas mesmo no calor, aqui venta muito, venta muito aqui. Então, é bem grandona, bem arejada. Tudo que eu queria, gente. Tô amando muito minha casa nova. Meu marido tá filmando. Também, né, amor? Tá amando. Fala, amor. É. Tá amando nossa casa. Tão boa. Tão espaçosa, sabe? A paz, uma tranquilidade. A gente mora aqui no interior, né? O rio. Morar aqui no interior do rio é a melhor coisa do rio da minha vida. E assim, tem minha casa, gente. Minha casa. Minha casa nova, né? Isso não tem muito o que mostrar, né? Assim, de detalhes, né? Mas, é isso. As a geladeira tá aqui fora, porque é lá de vento. Tem que mudar a fiação pra gente botar a geladeira lá fora, né? Então, a geladeira tá aqui fora, por enquanto. E é isso, gente. A gente vai fora, né? Tem várias plantas na casa, né? E é bem bonito. Não precisa bater aqui fora. A geladeira, assim, é bem bonita, assim. Bem grandona. Não sei se dá pra ver. Se vai dar pra mostrar. Assim, ó. E é isso eu tô pela minha casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve aí no canal. Que isso, gente? Se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo, tá bom? Ah, peraí. Peraí. Calma. Me sigam no Instagram. Me sigam lá no Instagram pra vocês me acompanharem, tá bom? Ative o sininho para vocês receberem os meus vídeos. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.